Eu sou irmão do Darcy, que está lá no fundo do rio, com aquele revocador. Acabamos de vir na área do navio, onde a gente estava ancorado lá, e nada está sendo feito para resgatar. Só fazendo para ver as sanções de burocracia, para ver uma empresa com outra. E as vidas dos nossos amigos, dos nossos que estão lá embaixo, não estão fazendo nada. Não tem bombeiro, não tem capitania, não tem motorinho, não tem nada lá, gente. Pelo amor de Deus, divulguem isso para a imprensa. Mostrem porque nós estamos aqui, nós estamos com a família. A família, o pessoal que está lá no fundo do rio, e nada está sendo feito ainda para resgatar. Tem mais de 24 horas, mais de 24 horas. A razão tem contato, ninguém dá informação.